O Grupo Técnico da Comissão Interministerial de Apoio ao Registro Eleitoral abordou de forma transversal no dia 18 de abril em Luanda as várias questões ligadas ao processo eleitoral. Segundo o Coordenador do Grupo Técnico, Secretário de Estado para os Assuntos Institucionais e Eleitorais, Adão de Almeida, que orientou o encontro, as tarefas do processo iniciam na próxima semana com a identificação dos pontos de referência que servirão de base para a fácil identificação da residência dos leitores. Significa que teremos que fazer imediatamente, completar um trabalho de levantamento dos pontos de referência ao nível nacional, porque esse trabalho tem que estar concluído antes do início do processo de registro. Enfim, o terceiro trimestre é o período indicado para o início do registro. Podemos ter essencialmente dois momentos, um momento de 2016, portanto que vai até o final de dezembro de 2016, e depois um segundo momento que é o momento de 2017. Explicou que além da residência de cada cidadão adulto, a base de dados deverá conter um ponto de referência que sirva de identificação fácil da morada do eleitor. Precisou que, de acordo com o plano estratégico, o registro eleitoral decorrerá entre o segundo semestre deste ano e finais de março de 2017. Adão de Almeida indicou que o processo prevê dois momentos. Aqui para referir que nós teremos no registro eleitoral, no fundo, dois grandes alvos. O principal serão os 9,7 milhões de eleitores que já existem, que precisarão de atualizar o registro, de fazer prova de vida para o registro. E num segundo momento os novos eleitores que nós chamamos num número que varia de 1 milhão a 1 milhão e 500 sensivelmente. As tarefas do processo serão realizadas por cerca de 3 mil operadores móveis, que se vão encarregar de aspectos como a prova de vida, a atualização do ponto de referência de cada cidadão maior, enquanto as brigadas e os postos fixos emitirão os cartões para os novos eleitores. Participaram na reunião os vice-governadores provinciais para a esfera política e social, diretores provinciais do registro eleitoral, administradores municipais adjuntos, representantes de departamentos ministriais ligados ao processo e técnicos do Ministério da Administração e Território.